Olá, pessoal! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos à nossa aula de inglês número 24. Eu sou parda, tenho cabelos crespos, ondulados, de tamanho médio. Meus olhos também são castanhos, uso óculos com haste vermelha. Hoje estou vestindo uma blusa preta com detalhes brancos, uma saia vermelha, preta e branca, com guarda-pó branco. E na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar o painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. E sobre o que é que nós vamos falar hoje? Primeiro, vamos traçar os objetivos para nós alcançarmos no encontro de hoje. What are you going to learn today? What are you going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje especificamente? Nós vamos mobilizar conhecimentos prévios para compreender o texto oral em inglês. Olha que desafiante. Interagir com o uso da língua inglesa em situações de convívio social. E elaborar perguntas com respostas que podem ser afirmativas ou negativas nos contextos comunicativos. Utilizando os verbos auxiliares to be e to do. E para isto, olha o tema que é interessante de nossa aula de hoje. Interview. Entrevista. E nós vamos aprender algumas coisas sobre este gênero textual. Mas antes, organize o nosso caderno de inglês. Escreva aí o cabeçalho colocando skill, o nome da escola. Student, o seu nome. Grade, a sua série. Date, a data de nossa aula de hoje. Teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, coloque o tema interview. Entrevista. É claro que segue aqui mais essas tips, dicas preciosas de organização do nosso caderno de inglês. Para atividade de classe, o título é class, é crisis science. Para atividade de casa, how you work. E para aquelas dúvidas que surgem, as doubts, que é muito natural do processo de aprendizagem, anote-as e sane-as na primeira oportunidade que você tiver em sua escola. Ok? Let's go! Olha a pergunta que direciona o nosso encontro de hoje. Escreva essa pergunta no seu caderno e responda com base nos seus conhecimentos. Como preparar uma entrevista em inglês, do you know? Você sabe? Tudo que você souber, escreva em seu caderno a respeito de como preparar, como produzir, como fazer uma entrevista em inglês. É claro que os seus conhecimentos da língua materna, do português, também vão te ajudar. Ok, students? Let's go with me. Vamos comigo? Let's go with me. Let's go with me. Let's go with me. Então, hoje nós vamos focalizar a nossa aprendizagem em uma entrevista. E observem que eu espelho aqui para vocês duas pessoas que são os elementos fundamentais nesse processo da entrevista, que é algo de grande importância para nós. Por que a entrevista é tão importante? Porque ela possibilita para as pessoas acrescentar conhecimento a respeito de fatos, de assuntos. E esses fatos e assuntos são comunicados por profissionais, por especialistas, pessoas que sabem a respeito de um determinado tema que nós queremos comunicar. Bom, e a entrevista, a gente sabe que ela é um processo dialógico, né? Ou seja, é um diálogo que se trava entre uma pessoa que é o, observe aqui em inglês o termo, o interviewer, ou seja, o entrevistador ou a entrevistadora, e um interviewer, que é o entrevistado ou entrevistada. É claro que a gente pode ter mais de um entrevistado ou entrevistada. Ok, students? Let's go! Então, nós vamos aprender um pouquinho a respeito desse gênero, até porque o nosso desafio de hoje é produzir uma entrevista. Então, vamos lá? Primeiro, o objetivo de uma entrevista é você extrair declarações e informações sobre determinado assunto. Esse é o seu principal foco. A entrevista, a princípio, ela é oralizada, justamente porque você vai conversar, vai bater um papo com a pessoa. Você vai fazer um script, uma espécie de roteiro com perguntas, que você vai fazer para esta ou para estas pessoas. E depois você vai partir para a fase de transcrição. Aí vem a parte escrita. E nesta parte transcrita, nós vamos utilizar o discurso direto, que é a reprodução integral da fala da pessoa entrevistada. Então, a gente não pode mexer na resposta da pessoa, ok? A gente tem que reproduzi-la da maneira como o entrevistado ou a entrevistada nos comunicou. Let's go! E é óbvio que, quando a gente vai utilizar o discurso direto e também a própria entrevista, por ser dialogada, a gente vai sentir necessidade de utilizar alguns sinais de pontuação. Se é a fala de uma pessoa, eu tenho que colocar outra versão. Se eu vou copiar alguma coisa que alguém disse, com as palavras dela, eu posso utilizar as aspas. As eticências para interrupção de pensamento, para alguma expressão de emoção ou sentimento. A interrogação para fazer as perguntas. O parênteses para dar uma informação adicional. Daí, fazer alguma coisa. Enfim, em alguns casos, nós utilizamos esses recursos para o que? Detalhar aspectos ditos pelo entrevistado. As emoções, as lágrimas, os risos, enfim. Toda explosão que o entrevistado externa no momento de colocar as suas palavras. Let's go! E essas entrevistas, elas podem ser veiculadas pelos jornais impressos, ou pelos jornais televisivos, os jornais que são veiculados em rádios, ou podem ser também veiculadas impressas em sites, em revistas, enfim. Há uma variedade de suportes que veiculam essas entrevistas. Temos vários tipos de entrevistas. Vou citar alguns. A jornalística, a entrevista de emprego, a entrevista social, psicológica, dentre muitas outras. Os temas são ilimitados. Ok, students? E agora, nós vamos assistir uma entrevista em inglês. Vocês vão entender, porque na tela, ó, eu faço assim, e eu ponho a mão na testa. Gente, e eu quero que vocês, justamente, ao assistir essa entrevista, a gente vai praticar algumas coisas, certo? Além de tentar entender o que os personagens estão falando, né, dialogando, através das imagens, das expressões. Nós vamos também, ó, praticar o lesson and comprehension. Então, a gente vai ouvir o inglês e a gente vai tentar entender. É claro que nesse primeiro exercício, eu vou colocar a legenda em inglês para nos ajudar. Agora, assistam com foco principal em observar o comportamento do John. Olha o John aí, espelhado na tela. A entrevista é justamente intitulada Job Interview Job. Então, é uma entrevista de emprego com o John. Então, observem o comportamento do John durante a entrevista para emprego. E eu quero que vocês me digam depois. Esse comportamento é adequado para uma entrevista? Let's go, students. Just a moment, please. John? Sorry, I'm late. Are you, Susan? I'm here for the job interview. Hi, I'm Susan Thompson, Resource Manager. You're 10 minutes late. The traffic was terrible. Have a seat. Are you John Hill? Yeah. Okay, tell me about yourself. My main hobbies are watching classical movies, riding my motorcycle, and I have two granddaughters. They're so cute. Let me show you. Oh, that's okay. I'll take your word for it. Do you have a resume? I turned it in with my application. Hmm, okay. All right. It says here... Look, I found them. Aren't they adorable? And wait, there's my dog. Isn't that cute? Hmm, very cute. Um, it says here that you only had your last job for a couple of months. Can you tell me why it was so short? You know, I hated that place. My supervisor was such a jerk. All he did was complain, complain about my work. Oh, what was the problem? Oh, they had all these rules. I followed the most important ones, the best I could. But he would get mad if I didn't follow all the rules all the time. I see. Well, can you tell me why you want to work here? Oh, yeah. Somebody told me you guys have a really good dental policy. I've got trouble with this tooth right here. It needs a lot of work. Okay. I think I've heard enough. Do you have any questions for me? You know, what does this place do? Well, we have a restaurant and we make frozen desserts that are shipped all across the country. Cool. Well, it's been nice meeting you. Well, now, when will I know if I get the job? We'll make phone calls tomorrow. Okay. See you later. See ya. Oh, John. My God. Vocês observaram o comportamento de John na entrevista de emprego? Gente, vamos comentar a respeito do comportamento dele para que a gente jamais repita isso aí. Okay? Olha a postura de John. John chegou atrasado em primeiro lugar e chega e senta assim. Errado, não é, gente? Olha a postura. Tem que sentar com elegância. A primeira impressão não é a que fica, segundo o ditado? Então, vamos lá. Falou sobre questões pessoais e numa entrevista de emprego você não vai relatar sua vida pessoal. Interrompeu o entrevistador principalmente para falar de questões que não estavam relacionadas à entrevista, para mostrar fotos, fotos das filhas, fotos do cachorro, que são questões extintamente íntimas e pessoais. Manuseou o celular para fins pessoais durante a entrevista. Falou mal do emprego anterior, do chefe anterior. Utilizou palavras ofensivas. Vocês se lembram? O jerk, que é idiota. Ele chamou esse patrão de idiota. Não pode. Demonstrou desconhecimento sobre a empresa na qual ele pretende trabalhar e muito menos sobre a função que ele irá desempenhar. Ele não sabia que ele estava procurando um emprego num restaurante. Como é que você vai procurar emprego numa empresa e você nem sabe qual é a vocação da empresa? Nem qual é a função que você vai desempenhar. Não é verdade? Então, ele também apresentou motivos pessoais como justificativa para buscar oportunidade de emprego naquele lugar. Lembram? Até abriu a boca mostrando o dente na hora da entrevista. Dizendo que estava interessado no emprego porque tinha ouvido falar a respeito da política de tratamento dentário que a empresa tinha. Isso não é motivo para você buscar um emprego em uma determinada empresa. Não é verdade, students? Se ligaram nisso aí? Então, vamos aprender com o John a não repetir isso jamais. Ok? Let's go? Vamos lá. Tem mais novidade por aí. E agora, eu vou colocar para vocês a mesma pessoa, né? Que foi a Susan. Ela fez a entrevista com o John. Porque na empresa onde ela trabalha tem uma vaga para trabalhar no restaurante. E agora ela vai fazer a entrevista com outra pessoa. Com a Melri. Então, eu vou colocar essa entrevista para vocês duas vezes. Observem como vai ser a atividade que nós vamos fazer agora. Primeiro, eu vou colocar o vídeo sem legenda. Apenas as duas dialogando em inglês. Para que a gente possa praticar o lesson and comprehension. Ok? Aquela habilidade da gente entender a pessoa falando em inglês. Apenas ouvindo sem legenda. E depois, eu vou colocar novamente o vídeo com legenda em inglês. Então, nós vamos agora observar o comportamento de Melri nessa situação de entrevista, de emprego, em comparação com o comportamento de John. E nós vamos observar e destacar as características positivas do comportamento de Melri nessa situação de entrevista para emprego. Ok? Let's go? Vamos lá. Mary? Oi. Olá. Eu sou a Susan Thompson, a resource manager. Oi, eu sou a Mary Hansen e eu estou trabalhando para um de sua casa. Great. Aqui é uma cópia de minha resumé. Great. Boa noite, Mary. Obrigada. Obrigada. Mary, você tem experiência trabalhando na casa? Não, mas eu quero aprender. Eu trabalho muito e eu cobre muito na casa. Não, mas eu quero aprender. Eu quero aprender. Eu amo aprender coisas. Eu amo aprender coisas. Eu amo muito organizar. E eu amo direções. Eu amo. Eu amo. Eu amo. O que horas can you work? From 8 a.m. until 5 p.m. Ok, do you have any questions for me, Mary? Yes, what kind of training is needed? Not a lot, most new workers can learn everything the first day. Do you have any other questions? No, I don't think so, but I've heard a lot of good things about your company and I would really like to work here. Well, I have a few more interviews to do today, but I will call you tomorrow if you get the job. Okay. It was sure nice to meet you. Nice meeting you too, thank you so much for your time. Yes, good luck. Thank you. And now, e agora, nós vamos novamente assistir a essa entrevista só que com as legendas em inglês, certo? Foquem no comportamento de Melrie em relação ao comportamento de John. Já, já, nós vamos conversar sobre isso, ok? Let's go. Mary? Hi. Hello, I'm Susan Thompson, resource manager. Hi, I'm Mary Hanson, and I'm applying for one of your kitchen jobs. Great. Here's a copy of my resume. Great, have a seat, Mary. Thank you. Mary, do you have any experience working in the kitchen? No, but I want to learn. I work hard, and I cook a lot at home. Okay. Well, tell me about yourself. Well, I love to learn new things. I'm very organized, and I follow directions exactly. That's why my boss at my last job made me a trainer, and the company actually gave me a special certificate for coming to work on time every day for a year. And I'm taking an English class to improve my writing skills. That's great. Why did you leave your last job? It was graveyard, and I need to work days. Oh, I see. Well, what hours can you work? From 8 a.m. until 5 p.m. Okay. Well, do you have any questions for me, Mary? Yes. What kind of training is needed? Not a lot. Most new workers can learn everything the first day. Do you have any other questions? No, I don't think so. But I've heard a lot of good things about your company, and I would really like to work here. Well, I have a few more interviews to do today. Okay. But I will call you tomorrow if you get the job. Okay. It was sure nice to meet you. Nice meeting you, too. Thank you so much for your time. Yes. Good luck. E então, students, vocês observaram direitinho que a Mary se comportou como John ou foi totalmente o contrário? O que é que vocês acham, hein? Então, vamos aqui em inglês analisar, né, a partir dessas frases, como o Mary se comportou na entrevista e vamos comparar com a entrevista do John. Okay? Let's go. She loves, quando eu uso she, eu me refiro a quem? A Mary. A Mary. She loves to learn new things. Então, Mary, ela ama aprender novas coisas. Então, a gente já observa, primeiro, a Mary não chegou atrasada. A Mary entrou e sentou com postura e educação, cumprimentou cordialmente a pessoa que iria entrevistá-la para um emprego. e ela se mostrou o tempo todo disposta a aprender. É assim que a gente deve se comportar diante da vida e diante do mundo. Nós vivemos hoje no mundo em que devido a disseminação e a produção veloz de informação e de conhecimento, que está o tempo todo circulando pela internet, pela mídia. A gente tem que estar lendo e aprendendo constantemente. Então, essa disposição para aprender deve fazer parte da nossa essência. E foi isso que a Mary mostrou durante a entrevista. Ponto para a Mary, ok? Mary, olha aqui. She is very organized. She follows directions exactly. Então, ela é muito organizada e ela segue as regras exatamente como elas são colocadas. Totalmente o contrário do John, não é verdade? Next one. She is one time at work every day. Então, olha a outra característica de Mary, pontualidade. Ela chega na hora certa no trabalho todos os dias. Inclusive, lá na entrevista, ela disse que recebeu um prêmio, um certificado, porque ela conseguiu se manter pontual durante um ano na empresa. E por fim, she is taking English class to improve her right skills. Então, ela, no final da entrevista, ela prova que ela é essa pessoa disposta a aprender sempre. O que é que ela está fazendo? Tomando aulas de inglês para desenvolver a habilidade escrita. Ok, Mary, nota 10 para Mary. Na verdade, students, let's go. Vamos lá que não terminou ainda. Agora, estamos falando de que? Interview, entrevista. Entrevista requer elaboração de perguntas. E para elaborar perguntas em inglês, eu preciso dessas palavrinhas mágicas. Os WH questions. Então, são o que a gente chama na nossa língua de pronomes interrogativos. Aquelas palavrinhas que eu uso para começar as perguntas. What? O que? O qual? What kind? Que tipo? Who it? Qual? Qual? Aula de hoje ficará focalizada apenas nessas WH questions. Qual? Qual? outros. Ok, students? Let's go. E para nós ampliarmos um pouco mais o nosso conhecimento a respeito do gênero e interviu, utilizar os WH questions, nós vamos praticar essa atividade interativa. Just a moment, só um minutinho. E a aula de inglês é assim. A gente estuda, a gente aprende e a gente se diverte. Ok. E a nossa tarefa, então, é answer the questions about you. Nós vamos responder perguntas sobre você. Então, eu aqui, do meu lado, vou responder sobre mim, mas você aí, do seu lado, vai responder sobre você. Ok? Number one. Então, hello, what's your name? Oi, olá, qual é seu nome? Então, em inglês, nós vamos responder, utilizando o verbo to be, que já é nosso conhecido. I am Elza Silva. Eu sou Elza Silva. Lembre-se de substituir por seu nome, ok? I am e o seu nome. Let's go. Next one. How are you? Como você está? I am fine. Thank you. Então, é claro que a gente não vai chegar na entrevista de emprego dizendo I am not fine. Eu não estou bem hoje, não é? Você tem que chegar bem no dia da entrevista. I am fine. Thank you. Estou bem. Obrigada. Next one. Where are you from? De onde você é? I am from, né? Aqui está perguntando, né? O país de origem. Eu sou do Brasil. Brasil. I am, ainda vou complementar, colocando a minha nacionalidade. I am Brazilian. Então, eu sou do Brasil. Eu sou brasileiro. Let's go. Ok. Next one. Olha a nossa cidade aparecendo aí na tela. Where do you live? Onde você mora? I live in... Olha a preposição que a gente utiliza. Feira de Santana. Deixa eu corrigir aqui, que é com letra maiúscula, não é assim? Feira de Santana, City. Então, eu moro na cidade de Feira de Santana. I live em Feira de Santana, City. Next one. What do you do? O que é que você faz? I... Observe que eu coloquei aí uma imagem representando o que eu faço, né? Happy Teacher's Day. Uma professora aí colocando no quadro a expressão dia dos professores em inglês, né? Feliz dia dos professores. So, I am an English teacher. Vamos escrever? I am an English teacher. Vocês colocam que I am a student, for example. Eu sou estudante, por exemplo. Next one. How do you go to work? Como é que você vai para o trabalho? I go to work? By car. Veja a preposição que eu utilizo, não é? By car, every day. Então, se por acaso eu utilizasse outro meio de transporte, o ônibus. I go to work by bus. I go to work by bike. I go to work by plane. E assim por diante. Ok, students? Então, eu vou para o trabalho de carro todos os dias. Next one. Próxima questão. When is your birthday? Quando é seu aniversário? Gente, olha, dá uma mensagem para mim no dia 27 de abril, ok? It's on April 27. Então, meu aniversário é em 27 de abril. Observe que antes da data, né? Do meu aniversário, eu utilizo a preposição on. Let's go. Next one. Which color do you like better? Então, qual é a cor que você mais gosta? Eu tenho duas cores preferidas. Vou revelar para vocês. I like red and black. Ok? Eu gosto de vermelho e preto. Então, vocês substituem aí as cores pela preferência de vocês. So, next one. Who is your favorite singer? Então, quem é seu cantor ou sua cantora favorita? I love her. Eu gosto desta cantora, certo? O nome dela é Adriana Calcanhoto. Então, my favorite singer is Adriana Calcanhoto. Ok? My favorite singer is Adriana Calcanhoto. Next one. What kind of clothes do you like to wear every day? Então, que tipo de roupas você gosta de usar cotidianamente? I love legs and t-shirts. Ok? So, I like to wear legs and t-shirts. Ok? I like to wear legs and t-shirts. Então, eu gosto de usar calças legs e camisetas, né? Blusas e estilo camiseta. Afinal de contas, aqui é verão. Ok? Chegamos então ao final do nosso quiz. Excellent. Excellent. Now, we are ready to interview a friend. Então, agora você está pronto para fazer uma entrevista com seu amigo ou sua amiga, que é o nosso próximo desafio. Ok? Just a moment, please, please, students, let's go. E chegamos então ao desafio de nossa aula de hoje. Let's practice because you can do it. Então, vamos praticar porque você é capaz de realizar. Just a moment, só um minutinho. Ok. Agora é a sua vez. We are going to interview your friend and then he or she is going to interview you. Então, o desafio é você entrevistar seu amigo ou sua amiga e depois fazer isto ao contrário. Ele ou ela vão entrevistar você. Ok? Não se esqueçam de revisar esta aula, todas as dicas que eu dei. Inclusive, eu ensinei vocês aqui a elaborar e responder dez perguntas. Mas vocês podem avançar. E além disso, ok? Students, pede ajuda ao seu professor da escola. Se liga na dica. Lembra que lá no início eu falei para vocês que a entrevista, a primeira é oralizada, depois a gente faz a transcrição. E anteriormente, eu fiz uma atividade para praticar com vocês perguntas e respostas. Mas a gente sabe que a entrevista, ela não é assim artificial. Ela é uma coisa muito espontânea. Afinal, estamos falando de um diálogo, né? De troca de informações entre pessoas. Então, gente, além das marcas de oralidade que surgem, que é muito natural, que eu trago aqui para vocês alguns exemplos no inglês. Oh, Lily, sério? Cool, legal. E Uri Kiren, tá brincando. Então, além dessas marcas de oralidade, que é muito natural, né? A gente utilizar no momento da entrevista, o entrevistado ou a entrevistada, eles podem hesitar no momento de falar. Seja porque estão ainda construindo, elaborando a resposta, seja porque aquela pergunta que você fez despertou nele alguma memória afetiva e aí traz uma certa emoção. Então, nós temos que estar preparados para isso também. E aí, lembra que eu falei dos sinais de pontuação que a gente deve utilizar? Inclusive a exclamação, a reticência, para a gente ir expressando esses sentimentos, essas explosões afetivas que vão surgindo durante a entrevista. Ok, students? E eu fico aqui esperando vocês compartilharem essa experiência enriquecedora de aprendizagem comigo. Se você preferir escrever um comentário de cinco linhas, manda para a gente através do nosso e-mail tv.anosfinais.eduq.feiradesantana.ba.gov.br ou nosso Instagram, arroba caminhos da educa.com.tv. Mas se você optar por fazer a foto, não se esqueçam de colocar o celular na posição horizontal. E preste atenção à questão de luz, fundo, para que a sua foto fique bem nítida e bem legal. Ok, students? E eu me despeço, lembrando para vocês que learning English is very fun. Aprender inglês é muito divertido. Bye, students! I hope to see you next class. Espero ver vocês na próxima aula.